Por gentileza, deputado José Genuíno. Senhor presidente, senhor relator, novo deputado Sérgio Naia. Eu vou me prender aqui nas perguntas à representação tanto da mesa da Câmara como do meu partido. Portanto, eu vou examinar especificamente o que diz o artigo 54 da Constituição, o artigo 55 dos artigos 240 e 244 do Regimento Interno. A primeira pergunta, deputado Sérgio Naia, é no que diz a excelência respondendo ao deputado Ademar de Barros, ao relator e agora ao deputado Edson Silva, a excelência reafirmou que contratou o escritório de advocacia e se houver o desbloqueio de seus bens, pagará todas as indenizações devidas pelo valor real. Vossa Excelência afirmou também que, durante o processo de contrato do Palácio II, esteve no Rio de Janeiro para se livrar dos apartamentos, para vender os apartamentos, que é normal frequentar as obras, anotações, etc. E também, Vossa Excelência se referiu a uma pergunta sobre processos da justiça ao relator, falou que das ações trabalhistas e usou as expressões dos nossos escritórios, aqui de Brasília, etc. Eu, portanto, são declarações que estão gravadas aqui na comissão. A minha pergunta é o seguinte, como Vossa Excelência iniciou o seu depoimento, inclusive entregando uma declaração de afastamento da Sessã, em 87, como há esse processo de gerenciamento sob indenização das vítimas do Palácio II, sobre contratar escritório de advocacia, ações trabalhistas, se Vossa Excelência está afastado da Sessã desde 87, conforme declaração. considerando que exatamente o que Vossa Excelência afirmou para se afastar da Sessã era exatamente para preservar o que dispõe o artigo 54 da Constituição em relação às clausas uniformes. Então, eu pergunto à Vossa Excelência, qual a relação real de Vossa Excelência com a Sessã, considerando essas declarações que estão gravadas nesta sessão da Comissão de Justiça? É a primeira pergunta. Eu sou da Sessã acionista majoritária. E, quando contratam, antes de avisarmos que vai contratar, quem está contratando é o seu presidente, doutor Lúcio Miranda. É o presidente da Sessã. E doutor Lúcio Miranda, que indicou que acertou com os advogados. Eu falo força de expressão, talvez, eu acertei, eu mandei fazer, é que coisa. Mas o grupo Sessã contratou advogados. O Silvio Viola são advogados de parte de contencioso, que tem larga experiência, esse negócio de empresa de ônibus, de contratar, de prejuízo, de prejuízo moral, de prejuízo que deixou, de vidas que foram. Porque aquilo que eu falei aqui, talvez o senhor não tenha sabido. O senhor não tenha chegado aqui, eu não reparei a hora que o senhor chegou. Estou desde o início. Sim, senhor. Antes de passar a lei se chegar. Muito obrigado. Desde o princípio, eu falei que os bens foram bloqueados numa violência incomum, porque caíram outros prédios no Rio, caíram outros prédios no interior de São Paulo, caiu o prédio em Belém, nunca teve ninguém seus bens bloqueados. Parece que eu sou um fugitivo, que bloqueia até os bens de uma irmã que eu tenho, que tem 1% das ações, até a conta bancária. Bem, a segunda pergunta, deputado, é sobre a... Agora, eu reafirmo ao senhor que com 30 dias meus bens desbloqueados, eu quero pagar, queria pagar a todos. Tem lá o negócio, quase uma tabela, uma coisa de vidas, de filhos menores, é de meu conhecimento, meus advogados estudaram tudo isso, estão lá, já tem mais de 40 pessoas que querem acertar rápido. E dessas outras implosões, rompimentos que houve de estrutura, que houve, ninguém, que não é de meu conhecimento que outra pessoa tenha pago. Eu queria pagar a todos. O protesto de que tem que dar um tratamento para todos esses casos deve ser registrado. Os jornais de amanhã, deve sair uma convocação deles, eu pagando um tanto, mesmo eles não me pagando as prestações que estão todas suspensas, as dívidas em atraso, que montam valor recuperado, eu vou pagar apartamento para todos eles, contando que a justiça me libera meus bens para eu poder vender e pagar. Já fizemos uma tabela, apartamento de dois quartos, o Lúcio falou que vai pagar R$ 1.200, e apartamento de três quartos, R$ 1.500. Então, deputado Sérgio Naio. Deputado Sérgio Naio, eu queria só pedir permissão, eu vou ter que me ausentar durante uns minutos, e eu queria convidar o deputado Nilson Gibson, como o parlamentar de mais mandatos, a assumir a presidência dos trabalhos. Então, deputado Sérgio Naio, procede a minha necessidade, o esclarecimento, portanto, o afastamento de V. Exª, desde 1987, da empresa, se trata de um problema formal, porque, de fato, como V. Exª gerencia, eu ordeno, eu contrato, há um gerenciamento, há uma gestão direta de V. Exª na empresa. É ou não é verdade? Não, doutor. Eu não assino pedido, não faço tomado de preço, não faço coisa. Mas, agora, se eu abandonar minhas empresas, com três mandatos, eu já tinha falido. Porque, em 1986, vieram comigo mais quatro deputados, que eram empresários em Minas. Um foi o Ronaro Correia, que era o rei do ferro gusa no Brasil. Faliu de ser preso, infelizmente. Eu sei onde ele está, sou amigo dele, gosto dele. A falência do deputado Ronaro Correia, em ficar em Brasília, aqui, dando toda assistência, ficar tudo como deputado e deixando sua empresa, lá, o Ronaro faliu. O outro foi o deputado Mauro Campos. Deputado Sérgio Né, me permite, eu peço ao deputado Henrique Alves, que é o mais antigo da casa, para assumir aqui o bondade. V. Exª, que é o mais antigo. Eu peço agora. Deputado Henrique. A V. Exª, ele dirá com muita competência. Não, não é o problema de competência, é de antigo idade. Por favor. Por favor. Por favor, deputado. Por favor, por favor. Com homenagem a Pernambuco, de V. Exª. Doutor Arraiz agradece. O outro deputado que saiu daqui, doutor Mauro Campos, saiu daqui, era um deputado atuante, bom, era armador. Quando saiu, saiu zerado. O outro deputado que veio aqui e ficou em mandato e coisa, José Adama Belato. Eu fui até a valista dele, ele pagou as coisas, fui de uma lealdade a toda prova. Mas, infelizmente, ele falou que Brasília o quebrou. E fora outros que me fogem a memória, mas tem certeza que faleram, que aqui chegaram como empresários. Pelo jeito, você está tirando as lições desse tipo de fato que aconteceu. Sim, senhor. A segunda pergunta é sobre a questão, nas fitas, nas fitas divulgadas, faladas aqui, há uma fita de um cinegrafista e a fita da TV Cidade, que faz a cobertura jornalística da região ou da cidade de Três Pontas. A minha pergunta é qual a relação, de V. Exª, com a TV Cidade. A TV Cidade, eu consegui uma concessão, através da Fundação Roquete Pinto, para a Fundação Serafim Nair, em nome de meu saudoso pai. E lá, ajudei a montar e sou participante, não só da televisão, como da rádio, que tem Três Pontas. V. Exª, você é presidente da Fundação. Sou presidente da Fundação. Eu e meus irmãos, revezam meus irmãos também. Deputado Sérgio Nair, eu fiz essa pergunta, porque aí eu estou precisando das minhas perguntas no campo do decoro parlamentar, exclusivamente. E há uma proibição expressa em relação ao artigo 54, a linha A, em relação à empresa concessionária de serviço público. Considerando que a televisão é uma concessionária de serviço público, que a rádio, inclusive, com a Fundação, no caso, a Roquete Pinto, por isso que eu estou perguntando essa relação. Como é que, V. Exª, como deputado federal, como presidente com os irmãos da Fundação Serafina Aia? Eu não sou presidente, quem é presidente é meus irmãos. Posso trazer os documentos para o senhor. Mas quem é o presidente? É um de meus irmãos, sempre troca, minha irmã, meu irmão. Nunca chega, em V. Exª? Não pode chegar, na condição do parlamentar, não pode chegar. A outra questão é sobre as declarações da FITA, no caso da Câmara Municipal. Eu parto da seguinte preliminar. Assim como a imunidade parlamentar, o decoro parlamentar, ele acompanha integralmente o deputado. É tanto que essa casa sabe que um deputado, no passado, já foi punido por um gesto de pousade, de paletó, cueca e gravata, no caso do deputado Barreto Pinto. A imunidade e o decoro parlamentar acompanham o deputado na sua integralidade. Não há uma separação entre o privado e o público. É tanto que a imunidade, a coberta e o decoro também, pelo menos está na Constituição. Para a imunidade e para o decoro parlamentar, não há uma reunião formal e uma reunião formal. Partindo dessa preliminar, considerando que o deputado é uma autoridade, ele jura, ele faz um juramento quando toma posse, e esse juramento, ele se reveste o papel de autoridade, mesmo considerando uma reunião informal. V. Exª, Mesmo afirmando que houve edição das fitas, que elas estão misturando épocas diferentes, mas tanto na declaração, a primeira declaração de V. Exª nos jornais da televisão, como hoje, e as testemunhas, não negam as declarações sobre, que está aqui nas fitas, sobre falsificação de assinatura do governador, em relação à obra, em relação ao material de segunda mão. A minha pergunta é o seguinte, uma autoridade que é uma referência para a sociedade... Peraí, por um instante, V. Exª, o senhor falou em relação à falsificação da assinatura do governador. Não, não, está aqui, só as declarações, eu vou repetir então. Eu compro de segunda mão, que parece de primeira, aí depois tem. Era um vaso sanitário, para a obra, Casa Popular, eu vou só pegar. Eu assinei pelo governador, por ordem de seu governador. Ele não deu ordem nenhuma, mas eu falei que ele deu ordem. Eu apoderei de uma mata que teve aqui, e foi Leopoldino. Bem, essas declarações até agora não foram negadas, elas existem, estão na fita. Quer dizer, V. Exª confirma, e quem diz é V. Exª, e elas estão gravadas e na fita. Considerando que o deputado é uma autoridade, é uma referência, uma pessoa comum do povo, ouvindo uma declaração dessa, mesmo dizendo que é bravata, mesmo V. Exª dizendo que é bravata, é brincadeira, é lorota, V. Exª não considera que isso prejudica a imagem do parlamentar e da Câmara dos Deputados? Eu falei que falsificava a assinatura. Eu disse que jamais falsifiquei a assinatura. Jamais falsifiquei a assinatura. Eu falei que dei ordem, de boca, de coisa, e falei que em seguida, com o Rui Quintão, que aquilo era brincadeira. Eu apoderei, através de uma draga, de um órgão extinto, com autorização do doutor Rubens Coelho, que ficou como inventariante de denox. Eu fiz um ofício, está na mão do Coisa, o prefeito Leopoldina, que ainda pedia que ele ajudava a embarcar essa draga com destino a Itaiandu. E tem o ofício do prefeito Itaiandu recebendo essa draga. Eu nunca usei uma máquina, eu sempre empresto as poucas máquinas que não consegui vender em leirão de minha propriedade, como tem hoje no município de Leopoldina, um trator D6, um trator de 15 ou 20 toneladas. Tinha dois recentemente, em Passa 4, até Janeiro, e outro Itaiandu, procurando retificar uma estrada, um braço de uma estrada federal. Dois tratores D6. E tem outro que tinha patró, patró eu acabei vendendo, porque dava muito defeito. Mas, eu volto a afirmar, com muita convicção, que jamais falsifiquei a assinatura de quem quer que chegue. Deputado Sérgio Joraya, eu estou com base aqui nas declarações que foram registradas em uma fita. Eu sei. O senhor, eu queria... A minha pergunta, a minha pergunta específica, para terminar, é se declarações desse tipo, mesmo em tom de brincadeira, seja em recinto público ou fechado, se vossa excelência não considera que mesmo dizendo que é lorota, que é brincadeira, não atinge a imagem do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, e a imagem, o status de deputado federal, que é uma autoridade a partir do momento que toma posse após a eleição. Essa é a minha pergunta específica. Pelo que está na fita. Pelo que está na fita, se fosse uma reunião, eu acho que atingiria frontalmente o decoro parlamentar. Mas tenho... Estou concluindo, eu vou encerrar. Vossa excelência, aguardem essa dita. Mas tem uma declaração da Prefeitura, da Câmara Municipal, de três pontas, onde diz que eu cheguei duas horas, foi mais de duas horas, após a reunião. Num encontro informal entre amigos, eu acho que não atinge o decoro parlamentar. Acreditava mais que nem estava sendo gravado. Não foi dizer que foi uma traição. Mas, porra, o cara gravar e soltar isso, não procedeu certo comigo. Porque não foi em reunião, foi um encontro informal, eu com quatro amigos íntimos e quatro amigos que não são só íntimos, com oito parlamentares. Com oito vereadores, sete ou oito, tinha lá. Quatro, muitos amigos, muitos camaradas meus, que eu já prestei favores, que eu já fiz gentileza. Achei, acho eu. Se fosse numa reunião, tudo bem, mas no encontro informal, não atinge o decoro parlamentar. Jamais saberia que uma fita dessa ia dar essa explosão que hoje é motivo no Brasil inteiro. E como há, deputado Sérgio Náia, uma separação entre o conceito de decoro parlamentar e o conceito de crime no sentido penal, e eu faço essa separação e nós já fizemos esse debate aqui, eu quero concluir dizendo o seguinte, a instituição parlamentar que é constituída de nós parlamentares tem determinadas atitudes, mesmo que não sejam criminosas, elas ferem a instituição. E no meu entender, uma reunião aberta sendo num recinto oficial ou não, é o deputado, porque ele leva a sua condição de deputado, ele não se separa. É tanto que o deputado é obrigado a sair da empresa que tem contrato legalmente, não há uma separação entre a pessoa cidadão e o deputado fulano e tal. Portanto, eu estou me prendendo ao decoro parlamentar. Na medida em que as fitas não são negadas, elas podem ter sido editadas. Isso nós não estamos discutindo e nós vamos ver. Essas declarações atingem um cidadão comum passando na rua ouvindo uma declaração dessa, ele vai ter a imagem, qual a imagem que ele vai ter dos parlamentares. Essa é a minha questão para efeito de apreciação da representação da mesa. Eu volto a informar, Sra. Vossa Excelência, e foi um encontro informal entre pessoas amigas, todo mundo de manga de camisa, outros de blazer. Não foi reunião, foi um encontro informal e que não tinha ninguém passando na rua, ninguém ouviu isso. Foi um encontro informal que eu cheguei lá, já era dez horas da noite, ou dez e meia, uns morrendo de sono, outros já tinham ido tudo embora. Não foi reunião que eu tive com ele. Foi um encontro com a costureira e com o vereador que, após eu ter essa reunião com as costureiras, me pediu tijolos para coisas. Eu falei assim, olha, traga a planta daqui que eu calculo de cabeça. Eu medi as paredes, vi a quantidade de tijolos e lá deixei o cheque para ele comprar os tijolos para fazer a sede ou um restaurante que ele ia montar. Obrigado, Sr. Presidente.